Bom galera, é uma boa notícia, consegui traduzir parte do programinha, encontrei uns arquivos que é esse langress.en e langress.hu e fui traduzindo os dois, o resultado é isso aqui mas o procedimento é o mesmo, configuração, marca o RS32, aplica, volta, uma propagandinha aqui básica, diagnóstico, teste, sintra, algumas coisas não consegui traduzir ainda, mas já foi um avanço, os códigos de erro, aqui nos códigos de erro vai aparecer alguma coisa meio que uma linha estrangeira ainda, normal. . . . . . . em breve eu vou fazer o upload desse programa e vocês usarem também, beleza? Obrigado, falou!